Agora o nosso assunto aqui no estúdio é saúde. A asma mata em média 2 mil pessoas por ano no Brasil. E o caso da atriz e escritora Fernanda Yang, que aos 49 anos teve uma crise asmática seguida de uma parada cardíaca no sítio da família nesse domingo, chamou atenção para essa doença. Então preste atenção, porque quem veio explicar tudo para a gente é a pneumologista Daniela Muniz. E se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp e anote aí. É o 3201-7700. Pode mandar a sua pergunta ou o episódio que você tenha tido aí com a questão da asma, que a gente quer saber um pouquinho, a gente quer ver a sua participação. Bem-vinda, doutora Daniela. Boa tarde. Boa tarde. Começa explicando para a gente, por favor, tecnicamente, o que é a asma? O que é isso no nosso organismo? A asma é uma doença inflamatória crônica, então não tem cura. A gente fala às vezes em remissão, em controle. Então por isso que é uma doença que mata. Porque se você não trata e como ela é crônica, ela vai estar inflamando constantemente o seu pulmão. Pois é, é uma inflamação no pulmão? É uma inflamação crônica pulmonar. E às vezes o paciente, como ele é atópico, ele é muito alérgico, ele tem os fatores associados. Ele tem a rinite junto, ele tem a atopia de pele. Ah, não vem uma coisa sozinha. Não vem uma coisa sozinha. Às vezes ele tem outros fatores. Ele tem a asma, mais a rinite, mais a atopia de pele. Então ele pode ter várias outras associações junto desse quadro respiratório da asma. A asma, ela é igual para todo mundo ou ela se manifesta de uma forma diferente? Em cada pessoa, assim, tem mais de um tipo de asma. Como é que é? É, assim, tem a asma sazonal, que é mais comum em países que tem as estações do ano bem definidas. Então no outono, onde as flores caem muito, geralmente nos Estados Unidos a gente faz asma sazonal, por conta do pólen. A gente tem paciente que tem crise só relacionada à atividade física, então a gente chama asma induzida por esforço. E a gente tem a asma personal. No caso, essa asma seria aquela que a pessoa fica com aquela falta de ar apenas, sem outros... Só quando faz muito esforço físico, né? E ela pode ter tosse, falta de ar. Mas a asma clássica é a asma realmente que o paciente nasce com ela. Ele não tem porque quer. Ele tem, infelizmente, porque ele tem o gene da inflamação crônica. Então, por exemplo, o caso da atriz da escritura Fernanda Young, diz que ela tinha desde pequena. Provavelmente, então, ela deve ter nascido com esse problema. Então, como é que uma crise de asma pode matar, doutora? Porque isso deixou muita gente intrigada, porque ela é relativamente nova, assim, né? Se tratava desde criança, como que uma crise de asma pode matar? Então, na verdade, a gente não sabe o histórico da Fernanda, né? Mas, assim, eu vi algumas fotos dela com cigarro na mão. Então, assim, eu não sei se ela era um paciente que fumava. Porque um paciente que fuma e tem asma é quase um suicídio, né? Porque você já tem uma doença inflamatória. O cigarro leva à inflamação. E você tem asma e fuma, é uma coisa que não tem como o paciente que asma fumar. E a gente pode falar que asma tem alguma causa, além desse fator aí genético? Tem coisas que pioram, os gatilhos, né? Então, poeira piora, mofo piora, cheiro foge, piora. Bicho de estimação piora demais em casa. Gato, cachorro, pássaros que tem a pena dele também, né? Então, a gente tem vários fatores que pioram essas condições. Agora, a asma da Fernanda em si, eu também não sei se ela estava tratando, né? Se ela tinha algum tratamento, se ela consultava um pneumologista periodicamente. Ela foi para um sítio. Será que ele tinha mofo? Será que ele estava adequado para receber uma paciente asmática? Será que estava mofado? Estava fechado? Isso tudo é bem... Para uma pessoa que não tem nenhum problema alérgico, assim, não faz diferença. Mas para quem tem, é bem puxado. É bem puxado. Porque ela realmente foi para um sítio, que a gente não tem informações de como é que era o lugar que ela foi. Se era arejado, se era bem frequentado, assim, era aberto para alguma pessoa, se estava limpo. Ela acho que a gente está falando de uma atriz, uma pessoa, né? Mas como que ela morreu? Ela teve, infelizmente, um processo inflamatório agudo grave no pulmão e fez uma parada cardíaca. Então, provavelmente, ela não estava tratando essa asma. Pelo que falam, ela estava fazendo um trabalho bem estressante, assim, de teatro, horas de trabalho. Então, será que ela estava cuidando da saúde também? Então, tem vários quesitos, né? Por exemplo, quais os tratamentos hoje, assim, que a gente tem aí para asma? Porque tem tratamento preventivo e tratamento na crise. São dois tratamentos diferentes. E o governo dá, tem de graça a farmácia popular. É. A gente tem um tratamento de crise, que é o Sabutamol Spray. No caso dela, que ela teve uma crise, é a tal da bombinha? É, a bombinha dos sprays inalatórios, né? Existem formas de sprays, existem formas de disco, mas são as bombinhas, né? Que você usa na hora para conseguir desobstruir, conseguir respirar. É interessante. O paciente fala assim, não, a bombinha eu não uso, mas o aerosol eu uso. E qual que é? A medicação é a mesma. A medicação é só a forma de usar. Só a forma de usar que é diferente. Porque é um corticoide que tem também numa dessas medicações? É, é porque o corticoide já é o tratamento de manutenção, para você não ter a crise. Então, esse é o pré-evitapo, né? Aí os pacientes que fazem dieta low carb, né? Fica com medo de ficar tudo inchado. Não querem usar o corticoide. Só que assim, é 6 microgramas. Então, vamos desmistificar. Então, esse não engorda, não dá inchaço. Não engorda, não dá inchaço. E faz mal para a saúde? Não, de jeito nenhum. Que faz mal até a doença, né? Porque vai matar, né? Porque a gente às vezes fica com receio. Porque tudo corticoide, a gente fala, não, não quero usar corticoide. Corticoide, não. E essa bombinha também, tem gente que às vezes acha que pode fazer mal para o coração. Pode fazer mal para o coração? Não, também não faz mal para o coração. Porque na verdade, assim, o paciente tem que ter algum fator cardíaco para fazer mal, né? Então, assim, não usar o remédio é que faz mal. Então, usar na dose errada. Então, por exemplo, eu só uso o Sabotamol Spray. E aí, ele usa 10 vezes por dia. E realmente, ele vai ter batedeira, vai ter o que é a famosa taquicardia do paciente, a batedeira. Ele vai passar muito mal por conta que está usando na dose errada. Ele não está tratando. Então, por exemplo, ele vai no pneumologista, tem asma. Aí, ele não trata rinite. Ele nunca vai melhorar dessa asma, porque tem que tratar. Porque uma coisa está ligada a outra. Está ligada a outra. Quem tem o problema de asma, tem que viver com medicação? Para onde for, tem que levar o medicamento? Ou não? Tem época que pode falar assim, não. Você pode viajar, vai para o lugar frio, não precisa levar. Como é que é? Graças a Deus, o paciente entra as crises, ele fica bem. Esse é o problema do asmático. Ele tem a crise, ele trata. Nas intercrises, ele fica bem. Aí, ele abandona o tratamento. Então, a mulher, por exemplo, não precisa andar sempre com uma bombinha ou remédio na bolsa, não. Como os pacientes já tiveram crise grave, eles têm certo trauma. Eles andam com a bombinha na bolsa, mas não quer dizer que ele vai ter que usar. Então, usar a bombinha na bolsa não é o problema. O problema é não tratar adequadamente. Então, por exemplo, hoje eu recebi um paciente asmático e está super descompensado. Ele não está bem. Só que ele tem dois gatos em casa e os gatos é como se fossem filhos dele. Ai, é tão difícil isso, né? Então, assim, como é que você vira para ele e fala assim, olha, pega seu filho e põe para fora de casa? O gato é um filho para ele. Só que é um filho que prejudica muito a saúde dele. Gente, olha, quem quiser participar mais da pergunta, enfim, a sua opinião sobre essa questão da asma, o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Eu vou falar aqui a participação da Nádia. Ela quer saber o seguinte, qual a forma correta de usar o umidificador? No caso, se ele ajuda nessa questão da asma também. Na verdade, o umidificador ajuda asmáticos e não asmáticos. Todo mundo se beneficia. Nós estamos na época de queimadas. E eu vi ele falando aqui quando eu venho cá, existem os infelizes ainda, que não se conscientizaram, que tem que pôr fogo na tal da folha que cai. Gente, eu queria que a pessoa colocasse fogo no mar, e entrasse logo na fogueira junto. Acaba tudo com esse sofrimento. Eu acho que também. Porque não tem condição, por que está colocando fogo na cidade num tempo desse? E aí, assim, aquela foligem que não faz mal para ele, faz mal para um ponto de gente, crianças, idosos, asmáticos. Tem condição. Os pacientes com DPOC que também tem doença respiratória grave, né? Então, assim, a gente está na época do ano que pode usar, sim, o modificador. Aí eu sempre falo para o paciente, é para modificar o ambiente, não é você. Então, tem paciente que põe do lado da cama. Eu estou com essa, essa é uma dúvida minha, inclusive, porque eu já sou paciente com essas itens nesse tempo agora. E aí eu coloco bem perto da cama e coloco ele no máximo. Pode pôr no máximo, pode pôr no quarto, mas não precisa pôr tão perto da cama, você pode até molhar a roupa de cama. Então, assim, é no canto do quarto para modificar o ambiente. E o que é bacana no modificador? Dá umidade melhor, você acorda com o nariz melhor, não? Então, no nosso país, sim, países muito frios, que a umidade é alta, você não vai colocar, porque você vai aumentar a incidência de mofo naquela casa, naquele quarto. Então, porque a gente tem que ter muito cuidado com o mofo. As pessoas esquecem que mofo é fungo. Então, não pode ter mofo em casa, uma parede mofada. E a gente está falando não só de pacientes asmáticos, nós estamos falando do indivíduo. A sociedade tem que conscientizar que mofo é fungo. E não pode ter no quarto, tem na sala, nem em lugar nenhum. Mas o modificador, de uma forma correta, que é ligar no canto da casa, na sala, quando estiver na sala, no quarto, tem que usar todo dia. Bom, e exercícios respiratórios? São indicados para quem tem asma? Por exemplo, sei lá, a prática de yoga, alguma coisa assim. São bons? Excelentes. Pacientes que têm asma podem fazer qualquer atividade física. Qualquer. Só uma atividade física, assim, tem atividade física que é uma insul ao ar livre, que vai arremesso, que vai subir muita poeira, mas o paciente piora. Mas, natação, academia, qualquer atividade física vai trazer um bem-estar para ele, que você vai ter melhor tanto do seu cardio respiratório, como de membros inferiores. Então, você vai ter uma musculatura melhor. E remédios que induzem ao sono, remédios para dormir, qual, digamos assim, pode trazer algum problema para quem tem asma? Tem alguns remédios que eles podem piorar os sintomas asmáticos, mas, no geral, a grande maioria não piora. O que a gente tem de piora são alguns remédios do coração, que aí o paciente fala, ah, mas remédio do coração também pode piorar a asma. Não só a asma piorar, porque o asma não piora o coração. Mas alguns remédios, eles podem induzir crises. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm crise por conta de, foi passar esmalte na unha, o cheiro do esmalte. Foi tomar um vinho tinto, às vezes o vinho, ou um queijo. Então, coisas mais fortes. Então, tem pacientes que têm alimentação, que eles podem piorar da crise. Mas o pior é a poeira, a fumaça, o mofo, o cheiro forte, os vírus. Você estava vendo os dados, um quarto da população sofre de asma? E não trata. Ou seja, é bastante gente. Aí, se a gente falar que cerca de duas mil e tantas pessoas morrem por ano, não é que é um número pequeno, mas não chega a ser alarmante se a gente observar que um quarto da população sofre com asma. E lembrando que a gente tem remédio de graça. Que às vezes pena ali, quais os sintomas? Fora o clássico, que a gente sabe que a pessoa fica aí com aquela falta de ar. Que outros sintomas é para a gente identificar que a pessoa não está legal? O mais importante é a falta de ar. Mas o paciente que chia o peito, eu gripei, chiei meu peito. Você tem que investigar por que você está chiando. Então, cheira no peito, falta de ar. Criança que fica muito cansada após uma atividade física normal, que um coleguinha não está cansado e seu filho está. Então, cansaço. A tosse que não melhora com nada, uma tosse seca importante às vezes. E aí tem idosos, às vezes, que vão ficar mais cansados, mais debilitados em termos de fraqueza, mal-estar. Pode ser uma crise, mas geralmente, como ela inflama o brônquio, ela vai causar chiado no peito, tosse e falta de ar. Bom, e para quem tem asma, então, a orientação é fazer um acompanhamento de rotina com o médico? É, pelo menos seis em seis meses, ou uma vez por ano que você vai sendo que você está compensado. Nas crises, eles saem correndo para os constórios. Na crise, vai de todo jeito, mas sem crise, nem procura. Mas pode, o remédio é de graça e você pode evitar a crise, usando a medicação de forma adequada. Nesse período, agora, as pessoas que têm asma sofrem mais também. Como todo mundo está sofrendo, eles pioram. Com a morte que o famoso, então, aí, mas mata, doutora. Não, mas a doutora falou que mata, né? Só que você não acreditava. E agora você tem uma pessoa da televisão que morreu, né? É, às vezes, um exemplo desse para as pessoas caírem na mal. E infelizmente, para as pessoas terem mais consciência. Doutora Daniela Muniz, muito obrigada por ter estado aqui com a gente mais uma vez aí, trazendo, tirando todas as últimas explicações sobre essa questão da asma, que deixou muita gente aí preocupada, né? Assim, desentendendo por que uma pessoa tão jovem. Porque, normalmente, a gente já ouviu falar de pessoas com mais de 60, né? 49, eu acho que foi um ponto que deixou todo mundo assim, nossa, pessoa jovem pode ter uma crise de falta de ar e morrer. Tá aí o alerta. Obrigada, doutora. Obrigada, eu quero mandar um beijo para a Mariana. Ah, um beijo para a Mariana, então, filha da doutora Daniela, que é uma linda. Estava com fé, mas tá ótima já. Beijo, Mariana. Obrigada.